E agora no nosso quadro Empreendedorismo, a gente vai falar sobre inteligência artificial no artesanato. Gente, preste atenção porque é o assunto do momento, é a principal tendência e novidade para esse ano. E quem veio trazer todas essas tendências para a gente conversar sobre o assunto são os professores e jornalistas Priscila Lanaro e Alessandro Treger. Eu falei certinho o nome de vocês? Perfeito, perfeito. Bem-vinda, bem-vindo, Alessandro. Que alegria tê-los aqui no nosso programa, ainda mais para a gente falar desse assunto do momento. Porque quem não ouviu falar sobre inteligência artificial? A gente ouve isso o tempo todo em diversas áreas, em diversos segmentos, Mas a gente talvez até nunca tenha parado para trazer isso para a nossa realidade aqui do artesanato, não é verdade? Exatamente. É um prazer estar aqui. A gente está muito feliz de estar aqui com você, com o seu público. Era um sonho mesmo estar aqui. Ah, obrigado. Agora sim, a inteligência artificial até pouco tempo atrás era uma coisa assim até temida pelas pessoas, né? As pessoas achavam que era uma coisa muito assim de ficção científica, ou era uma coisa de nerd, né? Daquelas pessoas que trabalham com alta tecnologia. E de uns tempos para cá a gente viu que a gente pode aproveitar, inclusive no artesanato. Não é uma coisa mais de outro mundo. Não é uma coisa do futuro. É uma coisa do momento. Está aqui, está entre nós. A inteligência artificial está entre nós. E sabendo usar, só benefício. E é importante a gente ter o conhecimento para a gente perder o medo, né, Alessandra? Exatamente. E é uma coisa tão simples, Rogério. Uma coisa que a gente vem divulgando já há algum tempo. O seu programa é o primeiro programa de artesanato a tratar do assunto de inteligência artificial. Olha que legal. Verdade. O primeiro, e acredito que vai abrir muitas portas aí. A gente se preocupa com muitas tendências, novidades. A gente gosta de trazer isso em primeira mão para o nosso telespectador, justamente para que as pessoas consigam trazer para a sua realidade. Porque hoje em dia existem vários meios para isso, né? Sim. Na verdade, a inteligência artificial pode ser aplicada para todas as finalidades. É incrível a quantidade de coisas. Quer ver um exemplo? Sabe, a gente não devia contar isso ao vivo, mas sabe o release que você recebeu da gente? Acredito. Aquele release foi escrito por inteligência... Exato. Aquele texto foi escrito por inteligência artificial. A gente pautou o que a gente queria passar. Certo. E a inteligência artificial melhorou a comunicação daquela forma que você recebeu. Que impressionante isso. Exatamente. É claro que o start parte da gente, né? O começo parte da força humana, do poder humano. Então, você tem que nutrir de informações a inteligência artificial, de forma que ela te devolva aquilo que você quer. Então, você tem que saber se comunicar com a inteligência artificial. Também é um processo de comunicação. Nós somos profissionais de comunicação, então a gente estuda que a comunicação humana... Quando você vai falar com uma pessoa, por exemplo, uma criança, você tem uma linguagem para que ela entenda o que você quer. Perfeito. Quando você vai falar com uma pessoa mais velha, você muda um pouco para que ela entenda o que você quer dizer. A inteligência artificial é a mesma coisa. Você tem que saber falar com ela para ela trazer de volta o resultado que você quer. Nossa, que interessante isso. Parece viagem, mas não, mas parece... Mas isso é acessível para as pessoas? É muito acessível. Rogério, é tão simples. É muito simples. É muito simples. É divertido. Existem sites gratuitos e o ponto de partida, a coisa mais simples é simplesmente você escrever, descrever aquilo que você quer. Então, aquelas aulas de redação que a gente tem desde a nossa formação do ensino fundamental, agora vai fazer muito sentido. Então, por exemplo, se eu quero uma imagem de algum personagem ou mesmo uma figura, eu vou descrever digitando... Exatamente o que eu quero, as características. Exato. Aliás, você me fez lembrar, porque no final do ano passado, viralizou essa moda, a gente viu nas redes sociais, das imagens que estavam se transformando em fotografia, em desenho. As próprias pessoas estavam se transformando em desenho. Isso foi lindo acontecer isso, porque foi isso que abriu os olhos do público em geral com a inteligência artificial. Vocês até trouxeram algumas imagens aqui e a gente vai acompanhando também. Isso foi o primeiro contato das pessoas entenderem as possibilidades. Exato, porque as pessoas se encantaram com essa possibilidade de elas se tornarem personagens. Então, quem não quer ser um personagem bonitinho, né? Quem não quer ter os traços bonitinhos? E aí elas perceberam que era tão fácil e tão divertido de fazer, que elas começaram sim a aceitar a inteligência artificial. Então, isso foi sensacional ter acontecido. E popularizou, né? Porque todo mundo queria... De essa maneira popularizou, todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser bonitinho, né? Verdade. A gente está vendo aí algumas... São imagens, né? Que foram criadas a partir da inteligência artificial. Vocês mesmos que criaram essas imagens que a gente está vendo? Sim. A verdade é assim, nós descrevemos o que nós queríamos. Isso, bem colocado. E quem criou foi os computadores da inteligência artificial. Olha só, gente. Então, assim, você define o estilo que você quer. Por exemplo, essas imagens aqui que a gente está vendo, eu quis esse estilo de personagem, né? De personagem de desenho. De animação, né? De filaço. Então, eu vou descrever, no caso, a gente está vendo os santos, né? Então, eu descrevo para a inteligência artificial que é um santo, é uma figura católica, é uma figura sacra, mas eu quero ela com os traços de um personagem de desenho. Eu quero o santo com o cabelo comprido, eu quero o santo com o olho azul, eu quero o santo com o olho verde. Eu vou descrever o que eu quero. Então, isso é muito bacana. Olha só que interessante. Vocês fizeram até algumas imagens minhas. Sim. Fizemos, sim. Vamos ver? Vamos. Fê, olha só, vocês conseguiram me deixar bonito? Tá galã, tá galã, tá galã. Olha que interessante, olha lá. Olha que interessante, que interessante, né? Olha só, eu gostei. Estou escondendo o jogo, eu gostei lá no jatinho particular. No jatinho particular, olha só, quem me deram. Estou entregando aqui, ó. Isso tudo foi feito, essas fotos foram feitas a partir de uma imagem minha, é isso? Essa foi só uma descrição. Essa daqui foi descrição. Essa foi a imagem e essa foi uma descrição. Essa do desenho, então, é uma descrição. Ficou bem parecido. A outra, como tem traços meus, então foi feita a partir de uma foto. É, a inteligência artificial, ela pode trabalhar de duas maneiras. Ou com texto puro, ou trazendo uma imagem daquilo que eu quero que ela entenda como base e referência. Então, quando eu subo a tua foto, eu falo um apresentador de TV, jovem, e aí a gente vai completando. Bonito, a gente vai descrevendo. A gente vai, além da foto, você faz a descrição do que você quer. Porque eu poderia mudar, eu falo, eu quero com esses traços, mas eu quero que ele esteja com o cabelo loiro. Eu posso mudar se eu quiser. Interessante. Então, ele pega a foto, ele cria, ele pega as cores da foto, o estilo, o jeito que você está, a roupa que você está, e ele cria. Ele faz uma recriação daquilo que eu trouxe. Mas eu ainda tenho que descrever. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Eu já fui enganado pela inteligência artificial. Ah, quem não foi? Porque eu vi, eu não sei você de cá, se já aconteceu com você, mas eu estava lá no Instagram, e eu vi uns trabalhos em amigurumis. Uns trabalhos em amigurumis, eu falei, nossa, mas essa arte é demais. Aí eu vi também uma senhora, que ela tinha a moto revestida de crochê. O fusca dela era de crochê, o outro era de... o sofá de tricô. Eu falei, gente, olha que trabalho maravilhoso. Aí o meu diretor que me alertou, isso aí é inteligência artificial. Eu fui enganado pela inteligência artificial. Na verdade, você foi inspirado. Inspirado, esse é o termo? É que a gente... Eu e a Priscila, nós temos uma maneira, como a gente divulga a inteligência artificial há bastante tempo, a gente tem duas formas de enxergar. Isso vale para tudo na vida, ou o copo meio cheio, ou meio vazio. É verdade. Então, eu costumo ver essas situações com o copo meio cheio. Por quê? Está te inspirando a ver trabalhos que são possíveis de serem feitos, que dariam trabalho, mas que ali não existe ainda. Olha, você me deu uma ideia aqui, porque muitas pessoas vão fazer o trabalho, para verem o resultado, elas podem se utilizar disso e ir seguindo como desenvolvimento, como modelo. Você se inspirar, porque às vezes você não sabe se é possível. Ou você já quer ver o seu trabalho pronto, você quer se antecipar. Então, você cria, você se inspira, mas aí é claro, vai também do caráter de cada um, do que a pessoa quer com aquela criação. Exato, exatamente. E o que eu acho interessante, vocês trazem aqui para a gente, é como que quem está nos assistindo, já faz artesanato, trabalha com isso, pode trazer a inteligência artificial para a sua arte, ou até mesmo montar um novo negócio a partir de um, né? Como são as peças e os trabalhos que vocês trouxeram aqui? Isso é uma amostra. Eu digo que isso é a pontinha do iceberg, porque tem muita coisa além que pode ser feita. estamparia criativa, aqui a gente trabalhou com as técnicas de sublimação, trabalhamos com a técnica de encadernação, e aí tem muitas outras coisas que a gente pode também desenvolver e agregar com a inteligência artificial. Ou seja, foi criada a imagem, né? A partir do que o cliente pediu, né? De alguma técnica ou tema específico, e aí vocês desenvolvem os produtos. Sim, exatamente. Eu digo, quem está em casa pode desenvolver, né? Você pode fazer uma festa personalizada para os seus filhos com inteligência artificial. É algo tão exclusivo. Você pode criar o personagem com as características do seu filho. E a festa inteira seguir com aquele tema. Mas aí é uma coisa exclusiva sua. Foi você que criou com os traços que você, você que colocou lá na inteligência artificial. Então, além de ser uma coisa exclusiva sua, foi você que criou. Ninguém vai ter igual e não tem também aquele problema com direitos autorais e tudo isso. Ah, entendi. Isso é importante. É, isso é importante, né? Porque é uma das preocupações, né? Que interessante isso. Mas como é que eu faço, então? Existem sites hoje que são especializados nesse desenvolvimento. Existe um site gratuito que é mantido pela própria Microsoft. A mesma fabricante ali do seu sistema operacional, do seu computador, eles têm ali um site gratuito que você acessa, você tem um volume de créditos de graça, você vai queimar esses créditos e em 24 horas, renova o crédito. Então, você entra nesse site, você vai digitar o que você quer. É por dia, então? Por dia. Você tem, na verdade, 15 créditos ali para você criar mais rápido. Só que quando expirar esses créditos, você usou os 15, você pode continuar criando, só que demora um pouquinho mais. Mas você passa o dia criando, a não ser que o site esteja congestionado, que esteja muita gente criando, aí eles pedem para esperar um pouquinho, mas você pode passar o dia criando. Cada criação, ele vai gerar umas quatro variações, então assim, você já tem bastante coisa, em cada criação já vem quatro, né? Certo. E aí você vai criando, você vai só mudando uma coisa ou outra, fazendo ajustes até você ter o que você quiser. Você acha que a gente pode divulgar esse site? Esse é de graça. Eu acho que sim, esse é de graça. Esse é de graça. Podemos falar, diretor, o site? Vamos falar, então, até como uma prestação de serviço para as pessoas. Claro, claro. Se é gratuito, né? As pessoas podem acessar. Qual que é o site? É o Bing Image Creator da Microsoft. Então, você vai entrar lá no Bing, vai lá no Google, coloca lá, Bing. Aí você vai... É P-I-N-G? Isso. Isso. Aí você vai ver lá nas opções, Bing Image Creator. É ali que você vai ter acesso a fazer as criações. Então, está lá o campo para você digitar o que a gente chama de prompt, mas prompt é um nome, né? Muito... Complexo, né? Complexo de se falar. Na verdade, é a descrição do que você quer criar. Você vai lá, coloca toda a descrição que você quer, coloca o estilo. Mais detalhes, mais precisa fica a imagem. Exatamente. É, você tem que sempre se preocupar em manter uma ordem daquilo que você quer. Por exemplo, eu quero um homem de 30 anos, com cabelo curto, topete, cor preta, olhos castanhos escuros, de estatura média, dentro de um estúdio de TV. Vai acontecer. Que interessante, hein? E uma dica, né? Uma dica muito importante para o pessoal que está em casa. Se você quiser, ao invés de escrever em português, você pode usar um tradutor, que está acessível. Ah, certo. Traduza. O resultado pode ser melhor. Pode ser mais feliz. Nas criações, é interessante, sim, usar o tradutor. Coloque em inglês, porque fica mais fácil de ele entender o que você quer. Porque, às vezes, quando você... Normalmente, a gente costuma fazer isso. A gente escreve alguma parte em português, aí coloca um termo em inglês, aí você coloca número, aí ele se confunde um pouco. Verdade. Então, coloca tudo em inglês, o tradutor é super fácil de usar, é tranquilo, e aí você tem mais precisão na resposta que você quer. Perfeito. Eu quero demais agradecer aqui a Priscila e o Alessandro. Parabéns. Eles estão experts nesse assunto. Vai lá, siga, acompanhe eles nas redes sociais. Eles dão palestras sobre inteligência artificial em todo o Brasil. Muito obrigado. Jário, muito obrigado. Eu tenho certeza que é como você falou. Esse é o início de um logo desenvolvimento, né? O que tem aqui, é nessa imagem? É nessa imagem. Olha que imagem linda. Aliás, é um quadro aqui com azulejos, com essa imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aqui, eu estou recebendo como presente de vocês. Isso mesmo. Que lindo. Muito obrigado. Vai lá para a minha casa, para o meu escritório. Olha que bonita essa imagem. Adorei recebê-los aqui, viu? Muito obrigado. Prazer foi nosso. Prazer foi nosso. E eu espero que... E eu espero que...